Senhoras e senhores, meninos e meninos, moçoilas de todas as idades, sejam bem-vindos ao Pipocando Games com Damiani e Rolandinho Brasil. E hoje a gente vai fazer uma lista, que é a segunda parte dessa lista, mas a primeira parte dessa lista também era nós dois, mas eu não era Pipocando Games. Você era Damiani Zé. Eu era só Damiani Zé. Poder alterar o seu game favorito é uma coisa bem da hora, mas como a mente humana é uma caixinha de surpresas, às vezes as coisas saem um pouco do controle. E no programa de hoje a gente confere os 10 mods mais bizarros dos games, dos joguinhos eletrônicos. Só que é mais 10, porque a gente já fez a lista que tinha outros e esse aqui é a segunda lista, que tem mais alguns. E a diferença entre essas duas listas e aqui na outra lista eu não era Pipocando Games e nessa lista eu sou Pipocando Games. Mortal Kombat é um jogo aí que tem os seus momentos mais nojentinhos e que causam desconforto, geralmente por causa da brutalidade. Tem pouca coisa que um mod pode fazer pra perturbar ainda mais o jogador num jogo como esse. Mas o Skinless Mod chega lá. Se você não entendeu o que é Skinless Mod, vem da língua inglesa. Skin, pele, less, tá faltando mesmo. Sofreu uma ranceníase pesada, descascou tudo e ficou sem. Muito triste. Mas é uma realidade que as pessoas têm que vivenciar nesse mod que insere uma skin alternativa para os personagens de Mortal Kombat 9, arrancando todo o couro de todo mundo e deixando um grandíssimo Meat Boy, um bonecão de carne. E esse é outro jogo. Entendeu? Eu fiz uma referência, porque é Pipocando Games. Eu tô mostrando o que eu entendo no mundo dos jogos. Muito bom, muito bom. Mas na verdade... Você é o bichão mesmo, hein, doido? O mod é uma homenagem ao Meat, que é um personagem do qual ninguém jamais sentiu falta, mas que era um lutador secreto em Mortal Kombat 4, que é um Mortal Kombat que ninguém jamais sentiu falta também. É a verdade? E o Meat, ele surgiu justamente como um design de skin alternativa para os outros personagens. Mas ele acabou virando um personagem com um background próprio, como um experimento do Shantzung. Skyrim é um RPG de sucesso imenso que recebeu uma dezena de versões diferentes. Muitos mods, muito gostosos. Muita alegria. Você podia trocar os dragões por My Little Pones, Pinkie Pie, coisa gostosa, coisa boa. Mas como elas não atendem todas as exigências dos jogadores, o game recebeu uma infinidade de mods. E quando a gente diz uma infinidade de mods... É uma infinidade de mods! É a biblioteca de Alexandria dos mods. Isso, exatamente. As alterações passam por melhorias gráficas, inclusão de itens e até novas campanhas inteiras. Mas, deixa eu te perguntar. Alguma vez você se sentiu incomodado pelas árvores do jogo e pensou em trocar elas por alguma outra coisa? Não sei, tipo, por exemplo, braços humanos. Mod batizado de All Trees Are Hands, que vem do inglês. Todas as árvores, na verdade, são mãos. É verdade. Trocando todas as árvores do game por mãos que parecem de bebês. O que é muito mais perturbador, né? Sim, é só isso mesmo que o mod faz. E provavelmente saiu da mente de alguém só um pouquinho perturbado. Só faltou que essas mãos jogassem coisas no jogador, que seria realmente muito legal, né? Uma mão de bebê tacando cocô. Galera, provavelmente GTA é a franquia que mais recebeu mods na história dos videogames, já que o mundo aberto, que é uma constante nessa série, permite que muita coisa seja feita. Tem mod pra transformar San Andreas no Rio de Janeiro, colocar gol quadrado rebaixado, virar o Goku e o que mais você quiser. Uma coisa muito bacana de se fazer com mods é bugar a física do jogo, pra ver no que que dá. Esse é o caso do Carmageddon, que traz o Apocalipse para o GTA IV, usando os carros do game como ferramentas de destruição. Uma alteração é feita lá no código dos veículos, fazendo com que eles estejam em aceleração constante. Inclusive, para andar nas paredes. Daí, o que acontece é que tem carro voando para todos os lados o tempo inteiro. E o desafio se torna escapado dos atropelamentos e vê até quando o jogo aguenta sem travar. Ou seja, todos os carros do jogo estão sempre acelerando no talo, subindo pela parede, passando em cima das velhinhas, das idosas, das crianças e todo mundo. Engraçado que o GTA V tem idosa... É! Caralho, tem uma batida ali. Eita porra! Se você tem um shooter e precisa adicionar um novo modo para dar uma sobrevida para aquele game gostoso que você adora, a escolha mais comum é colocar zumbis para o jogador meter bala. Tipo o que o COD faz, né? Mas e quando o game já é um FPS de explodir morto-vivo, como é o caso do Left 4 Dead 2? De alguma forma, o mod criado pelo player Flamenight 7... Ou sejam, ou sejam não. Ou seja... Do inglês! Nós tínhamos outros seis Flamenights que falharam, mas tivemos o Flamenight 7... Todos eles, infelizmente, foram carbonizados. É, ele conseguiu deixar o jogo assustador, trocando todos os zumbis por Tinky Winky Dipsy Lala e pô. Genial esta p***! A criação bizonha é conhecida como Left 4 Teletubbies 2, onde os personagens que te irritavam na infância têm olhos sangrentos e seus próprios efeitos sonoros. Se você tem um irmão ou uma irmã menor e quer traumatizar ela para o resto da vida, que é isso, para isso que serve o irmão mais velho. O meu irmão mais velho me deixou vários traumas, nos quais eu tenho reflexos até hoje. Você pode colocar para jogar esse jogo maravilhoso! Eu quero saber uma coisa, no Left 4 Teletubbies 2 tem creminho gostoso? Fallout 4 é outro game da Bethesda que a comunidade adora modificar. Tem muita coisa útil, como novas skins de armas, novas armas, alteração nas propriedades dos itens, skin para os personagens, mas não é de utilidade que a gente está falando por aqui hoje, meus amiguinhos. Se você está cansado de tanto diálogo e de ouvir a voz do seu personagem o tempo inteiro, dá para substituir todas as falas com o mod batizado de Fart Out. Sempre que o seu personagem fala, sai um peidinho da boca. Rapaziada, vocês já sabem, né? Farte em inglês é peido. E aqui a gente vê um bom exemplo do que muito tempo livre e acesso à internet faz com a mente de um adolescente. Alguns criam conteúdo para a internet, outros fazem mods onde sai peido da boca dos personagens. Vamos falar agora de um mod em que alguém foi longe demais. Sim, a gente ainda não foi longe demais. Teve alguém que foi mais longe ainda! Para atender os fetiches de uma parte das pessoas que frequentam esse mundinho chamado internet. Um fetiche que envolve Pokémon. Nas suas navegadas pela Interwebs, você já deve ter cruzado com um tipo específico de meme que oferece uma versão garotinha de anime para algum personagem da cultura pop. Tipo assim, tem lá o personagem e aí tem a versão menininha desse personagem. Levando essa brincadeira muito a sério, alguém transformou todos os monstrinhos de Pokémon FireRed em garotinhas kawaii. Nesse caso, o mod é um hack room, né? É uma room modificada. É uma transformação completa do jogo original e aparentemente o sucesso foi grande o bastante para garantir hacks para as versões Ruby e Emerald. Se você se interessou em capturar os 151 garotinhas, pocket garotinhas e garotinhas que cabem no seu bolso, por favor, vai se tratar. Mano, é perturbador essa p***, pelo amor de Deus, mano. Tira esse item da lista que eu tô assustado. Com umas menininhas no bolso. Doom é um clássico indiscutível e se mantém vivo ao longo dos anos justamente através do conteúdo criado pela comunidade, sempre encorajada pelo próprio John Romero, que é o criador do jogo, um dos deuses do mundo, dos desenvolvimentos de games no mundo inteiro. Tem modder que foca em fazer o game rodar no display de uma impressora e tem modder que investe na galhofa, como acontece aí em Doom. Ready for it. A premissa é bem simples. Se você quer a coisa, tem que correr atrás. Você vai entender em breve. É tipo a vida real. Não é nada simples a premissa. Não deu pra entender p*** nenhuma. Não é tipo a vida real. Vamos em breve. Os objetos inanimados do cenário criam pernas e saem correndo para todo o lado. Vamos segurar. Estão incluídos aí itens para recuperar vida, armaduras, munição e até os corpos que ficam pelo chão. É o alívio cômico que faltava ou não para o jogo, né? Eu não acho que faltava. Eu não acho que faltava tanto assim no Doom aos itens saírem correndo. O assunto agora é com você, meu amigo, que mal conseguiu acreditar quando Resident Evil 2 Remake chegou em suas mãos. A nostalgia bateu forte e os pesadelos com o Mr. X agora estão em HD. Voltaram agora para te atormentar. Então não se preocupe, porque temos aqui um modzinho para te ajudar a deixar o jogo mais Family Cremlis. Graças a essa coisa linda chamada internet, você pode substituir o Tyrant, que fica te stalkeando, por Thomas. O simpático trenzinho que tem aquele sorrisinho inabalável. É sério, ele não para de sorrir. Na minha realidade, eu acho mais assustador o Thomas do que o Tyrant. Se você colocar o Thomas, eu não jogo nem por um c*** essa merda. Todos os personagens do Discovery Kids, quando você coloca a cara deles estática, sem som, é assustador num nível que eu não consigo explicar para vocês. De resto, nada mudou. O Thomas é uma esponja de balas, que nem o Mr. X. E a única diferença que você vai conseguir ter são pesadelos mesmo diferentes que você vai ter. Pesadelos com um trenzinho te perseguindo e dando uma risadinha. Majora's Mask já é um jogo que, sem alteração nenhuma, tem muita coisa bizarra. Tem o vendedor de máscara maluco, as transformações e a própria Majora, quando cria braço e perna e vai te surrar na porrada. E, ô, a parada mais assustadora para mim do Majora's Mask é sempre que você coloca uma máscara, o sofrimento do Linkers para se transformar. Ele sofre muito, não é uma coisa tranquila. Alguém com uma mente vazia o bastante para se tornar a oficina do capeta, decidiu colocar aí a cara do Nicolas Cage em tudo. Tivemos uma lista no Pipocando Original, que são os filmes que foram queijeados, e agora você conhece aqui em primeira mão, os jogos que foram queijeados. Um deles foi Majora's Mask, tudo, tudo, incluindo fadas, o escudo do Link e todos os outros personagens são o fucking Nicolas Cage. E a lua, que é o Nicolas Cage sorrindo, caindo em cima de você, mano. O jogo passa a ser conhecido como Legend of Cage. E prova que, se as horas investidas em levar uma piada longe demais fossem usadas para pesquisas científicas, a gente já teria curado todas as doenças e acabado com a fome no mundo. Sabe quando você está passando por Los Santos no GTA V e do nada te bate aquela vontade de jogar um Pokémon? Não. Você não sabe? Não sabe, né? Mas aparentemente alguém vivia com esse desejo. Eu não costumo ter vontade de jogar Pokémon quando estou atirando nos outros e atropelando pessoas. O mod batizado apenas de Poké Ball adiciona ao seu arsenal de armas a ferramenta usada para capturar os monstrinhos de RPG da Nintendo de sucesso milionário que hoje move montanhas de dinheiro exorbitantes. Como em GTA não tem monstrinho, você captura as pessoas na rua mesmo. Você taca a Poké Ball nas pessoas, a pessoa comprime lá dentro da Poké Ball e vira um pequeno trozobo de carne. Eu acho que não é isso que acontece, né? Eu acho que é uma magia que joga pessoas na Poké Ball e eu gosto porque as criaturas também seriam compactadas. Cara, eu queria te lembrar de uma coisa. No mundo de Pokémon não existe magia, tá? É tecnologia. É tipo o App Shape da feiticeira. Então a mesma tecnologia que coloca os bichos dentro, coloca um ser humano. Porque se dá para colocar um dragão gigante, dá para colocar um ser humano. É verdade. Alteração segue a lógica aí das batalhas Pokémon. Então você precisa enfraquecer o seu oponente dando porrada na cara dele, né? E aí, do contrário, ele pode escapar da sua Poké Ball. E depois de capturado, o cidadão de Los Santos vira aí o seu parceiro de tretas e pode ser usado em combate. Você saca ali a tia da padaria e ela sai dando porrada em todo mundo. Você taca o Jonas, brotherzão, que está na Poké Ball, para cair no pau contigo. Senhoras e senhores, comente aqui embaixo se você tem algum mod seu favorito no mundo dos games. Um beijo, deixa seu like, se inscreve no canal, segue aqui nas redes sociável. Vem aqui na descrição o link para as lives. Tchau. Eu faço das palavras dele as minhas.